Não necessariamente pra você ter sucesso na área, você tem que fazer uma pós-graduação pra você se credenciar. Pode ser que você faça uma pós-graduação e não tenha sucesso, como a maioria esmagadora das pessoas que fazem pós-graduação. E, pessoal, me desculpe, mas eu tenho que falar. A maioria das pessoas fazem pós-graduação e não conseguem ganhar dinheiro com a área de referenciamento de imóveis rurais. Por quê? Porque eles acharam que o conhecimento técnico vai libertar eles pra ganhar dinheiro. E não é verdade. O que você vai entender é que existe muito espaço como empreendedor. E que existe muito espaço pra estudar pra ser empreendedor. Tem muita coisa de vendas que você precisa entender. Tem muita coisa de marketing que você precisa entender. Finanças, empreendedorismo, quem é que vai fazer essa gestão do negócio? Quem é que vai fazer a gestão do escritório? Quem é que vai estudar isso? Você vai fazer empreendedorismo de achismo? É marketing de achismo? Existem técnicas pra você gerenciar a empresa. Existem técnicas pra você fazer marketing. Você precisa estudar isso. Sabe por quê? Porque pra você ser dono da farmácia, você não precisa ser o farmacêutico. Existe exatamente um método pra você fazer isso na regularização fundiária rural. E o nome desse método é Combo Rural.